Olá pessoal, tudo bem? Mais uma sessão, vamos se preparando aí já, terça-feira, aquele dia corrido, né? Deixa eu cumprimentar aqui o meu ex-comandante da guarda, meu assessor. Grande vereador. Tudo bom, meu amigão? E hoje, corrido hoje? Muito trabalho, né? Muito trabalho, nossa Deus. Agora vamos se preparar, pessoal, vamos tirar aqui a fara paisana e vamos colocar o nosso terno da guarda, que eu honro e represento sendo um grande representante dessa guarda. Tchau, tchau. 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 Boa noite a todos os vereadores, boa noite ao público presente. Começando com a primeira, a 1479, que tomo providências, capítulos no YouTube, que seja providenciado em um aumento de 50%, referente ao RTP, que é o Regímetro Especial de Trabalho Fiscal da Guarda Municipal. Tão pedido se refere ao fato de que os nossos valorosos agentes da Guarda Municipal trabalham interestavelmente em vários tipos de atendimento, muitas vezes colocando, e isso a integridade física e até a própria vida. Solicito ao nosso novo prefeito uma alteração da Lei nº 3141, de 24 de maio de 2022, artigo 2, pela subvenção ao regime a que se refere o artigo 1º do servidor do quadro da Guarda Municipal. Então, aqui fica a medida de reconhecimento na mudança da lei, para que possa realmente ter uma preparação no MPB. para que possa realmente ter uma preparação no MPB.